Eu já estou com o pé nessa estrada Amanhã ou depois de amanhã Desistindo na boca da noite o gosto de sol No domingo, qualquer, qualquer hora Venta-me em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão, meus amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Desistindo na boca da noite o gosto de sol Música 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 No domingo, qualquer, qualquer hora Venta-me em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícia do então dos amigos Que notícia do então de você Sei que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Desistindo na boca da noite o gosto de sol Música 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 Música